Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, tamo na rodovia mano, com o polão, filho, daquele jeito Mano, o solzão tá bem de frente aqui rapaziada, fala pra vocês, tá meio osso Mas a gente tá gravando mais um vidjão, pegando a pista aí mano Acho que faz muito tempo que eu não gravo pegando uma pista aí com o pomo, né Então, bora pra esse vidjão, espero que vocês curtam, deixa muito like, se inscreva no canal, ative o sininho Compartilha o máximo, tamo quase, tamo rumo a 19 mil inscritos agora rapaziada Tamo junto mano, bora ir pra pista O cara tá calor, solzão, tá brabo Mas, vamos ver o que a gente acha pela pista aí mano, dando setinha aqui pra entrar E partiu, filho Rapaziada, eu não sei como que tá a claridade do sol aí mano Como que tá pegando, né, a posição de câmera e tudo mais Só que vamos gravando desse jeito cara, do jeito que dá Eu acho que nessa posição de câmera eu nunca peguei assim uma rodovia Com essa posição Não sei se vai ficar mal, não sei se vai pegar muita claridade Não sei rapaziada Mas, vamos Mas vamos gravando aí né filho, daquele jeito Não pode parar, nunca Rapaziada, na entrada do vídeo eu peço pra vocês deixarem o like Vamos se inscrever no canal, tipo aí no sininho né, compartilha no máximo que vocês puderem aí Vai fortalecer demais essa caminhada nossa aqui no canal E bora pra city mano A gente veio numa cidade aqui perto da minha city né mano Verdeneiros, não sei se alguém, se alguns conhecem né Não sei se alguns já veio pra cá, pra esses lados Mas tem que ter uma galera que já veio mano Viemos sozinhos mesmo, dando rolê Tô no estado da minha vida que eu tô Focando mais em mim, sabe Andando mais sozinho, ficando mais sozinho por um tempo E tá bem melhor assim rapaziada Falar pra vocês, longe de falsidade, longe de toda maldade Simplesmente eu e eu mano, tá ligado Eu acho que todo mundo chega numa parte de uma fase assim né velho Eu tô nesse tipo de fase Então eu tô curtindo muito Muito minha companhia mesmo né Focando mais em mim Eu acho que a melhor pessoa que existe é eu E eu né mano, a melhor pessoa que tem que focar Bastante sou eu Então eu tô vivendo assim por um tempo Tô aqui na base de 90, 100 km por hora Porque a gente falou pra um cara Eu vou dar uma baixada que eu sei que ia dar uma diminuída Mas enganei hein Enganei rapaziada Mas fora aí né velho Cara eu cumpro demais dirigindo a pista Não sei pra vocês mas eu cumpro demais hein mano Pra você ir Acho muito top É boa O carro quebrou Complicado quando você sai de casa O carro quebra Complicado demais Imagina Estragou lento no final de semana Você sai com o carro Por exemplo eu Peguei lá da minha city e saí lá da minha city Sozinho, aí você vai dirigindo Aí o carro quebra, mano acabou o rolê Acabou o rolê Não tem mais pico com a nada Mas é assim mesmo Nossa curto demais dirigir na pista Isso é louco Bravo Só um stall Que tá na cara A qualidade de câmera Isso vai ficar bom Isso vai ficar ruim Não sei, mano Decidi gravar Vamos ver com o pico Tá calor, hein Olha pra vocês O carro é tão bravo Mano, acho muito louco Assim pegar a pista E sair dirigindo, tá ligado Isso tá uma hora, mano Ainda mais só assim Assim que você se foca Mais possível Você consegue pensar Em coisas mais positivas, tá ligado Sei lá, mano Você sente paz Muito sobe Muito sobe Estamos crescendo de pouco em pouco No canal De pouquinho em pouquinho A gente tá conseguindo aí Ter um espaço aí na internet Um projeto que a gente sempre sonhou É o canal no YouTube De pouquinho em pouquinho O corre tá dando certo, rapaziada Graças a Deus aí As coisas que tá caminhando Olha os poucos que mais tá Vai dar tudo certo, cara Ainda mais Eu tô pra pôr a suspensão a rosto Pelo polo, cara Que ainda não saiu A suspensão a rosto Na verdade saiu, né Na verdade eu já Eu já comprei ela Tá lá em casa Só que ainda não sobrou dinheiro Pra instalação, mano Falar pra vocês A instalação Tá meio complicado, hein Falar pra vocês Verdade Então eu tô levantando dinheiro aí Pra instalar ela Logo, logo o polo vai vir embaixo, hein Rapaziada Logo vocês O projetão vai vir bala Logo, logo vocês Vai ver o projetão Nossa, polícia autobiária Quebrou o carro ali, mano O carro quebrou mesmo, mano Falar pra vocês, mano Você sai assim Às vezes final de semana E o carro quebra, mano Nossa, é complicado, hein Falar pra vocês Acabou o rodeio Quem nunca ficou na pista assim, né, mano Seu carro quebrar Nossa, é tenso, hein Falar pra vocês Vai fazer o que é, né Não acontece Não acontece Solzão, cara Bem na cara Fala pra vocês, mano Rui demais Não é um curto dirigir Quando solta de frente A claridade chega cega A claridade tá tenso, mano A claridade assim no rosto é complicado Não posso não, hein Igual, filho Tá, mano Por춘a, filho Tá, fila Echante A claridade A claridade A claridade Certa A claridade A claridade A claridade Dá Eu tô segurando um pouco os vídeos, rapaziada, pra soltar, tô segurando um pouco pra soltar, porque eu quero colocar a suspensão à rosca, né, pra ver o conteúdo da suspensão à rosca. Eu vi vários vídeos, assim, de baixando o carro, levantando, fazendo um bagulho da hora, cara, pro canal. Tô segurando pra não soltar um vídeo chato, tá ligado? Mas é isso aí. Quantos minutos já deu, mano? Já deu uns minutinhos aí, rapaziada. Pra analisar o vídeo, senão vai ficar muito longo, mano. Vocês vão dar um curtido, eu tô quase perto da minha city, né? Se vocês curtiram bastante esse tipo de vídeo, vocês deixam muito like, se inscrevam aí, tire o sininho. E deixem nos comentários, o Gafraiz vai vir na rodovia. E a gente vai continuar trazendo, demorou, rapaziada? Então é isso, tamo junto, é nóis e fui, rapaziada, muito obrigado por tudo, mano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho